Estamos apresentando Tela de Sucessos. Crianças com sonho olímpico treinam duro para um dia representar o Brasil. E os velhos atletas voltam à escola para transformar o esporte em empresa. Sete horas de terror da Teben e Franco da Rocha. Saldo da rebelião, um adolescente morto. O SBT Notícias pergunta, você acredita no modelo de recuperação adotado pela Teben? Ligue 36014456 e participe. Tem uma marca de automóvel dizendo que o nome do nosso motor é complicado. Zetec Rocam. Complicado? Eu acho que eles estão duvidando da sua inteligência. Você sabe que o Zetec Rocam é o motor mais avançado da categoria. E no Ford Fiesta, você ainda leva conforto, segurança e preço. Aliás, complicado é o que eles estão cobrando por um motor 1.0. É, eu acho que eles estão mesmo duvidando da sua inteligência. Primeiro, o sabor do limão. Depois, a refrescância da menta. Experimente o twist. Novo Close-Up Lemon Mint. Cor natural e cabelos suaves. Será que é pedir muito? Vamos buscar na natureza os ingredientes da cloração sem amônia que hidrata. Soft Color da Vela. Feita com cera de abelha de mel que dão suavidade e cor natural aos cabelos. Soft Color. Suave como mel. Natural como você. Vela. Beautiful hair needs an expert. A revista DVD News deste mês está arrasando. Tem tudo sobre 007 O Mundo Não É o Bastante. O filme mais caro da série. Os filmes do mês. Últimas novidades em equipamentos. Soluções de decoração para a sua aparelhagem. E um super presentão. O DVD A Fortuna de Cookie. Uma divertida comédia com Chris O'Donnell. Glenn Close e Julianne Moore. Um filme delicioso para você assistir com toda a família. Revista DVD News. Já nas bancas. Me acordo quando chegar lá. Oi, Glenn. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. Alô. Oi, mãe. Tudo bem? Estou indo para tanto. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas. Mas já sabe como elas vão se comunicar. Mês dos Pais. Dê presentes. Lojão Viva Modas. Tudo em quatro pagamentos sem juros. Camisa social. Dez reais. Camisas polo. Cinco e noventa e nove. Calça social. Dez reais. Calças da moda. Quinze reais. Cuecas réucons. Um e noventa e nove. Lojão Viva Modas. A primeira em preços baixos. Com certeza. Rua Marechal Deodoro. Centro. Feira de Santana. Neste final de semana tem o primeiro feirão de seminovos da Grande Bahia. São 60 carros com entrada facilitada e seis meses de garantia. Seminovos com qualidade garantia de seis meses. Você só encontra aqui. Primeiro feirão de seminovos da Grande Bahia. Avenida Paranela Fone 362-9000. O clima vai esquentar de vez em Salvador. Grande liquidação Outlet. De 11 de agosto a 2 de setembro. Moda a preços que você nunca viu. Bahia Outlet Center. Rua do Uruguai 753. Na Duquel Eletrinho é barato pra Detel. Batedeira Arno Ciranda 69,90. Ferro Black & Deck é seco 19,90. Liquidificador Malo e Tornado Glim 39,90. Rádio gravador com CD Gradiente 279. Telefone Bratel e Master com bloqueador 27,99. Rádio Relógio Lenox, 26,90. Na Duquel é barato pra Detel. Nossa, as fotos ficaram ótimas. Maravilha, eu achei que não ia sair nenhuma. Ah, nossa lua de mel. Pena que choveu, né? Foi romântico, vai. Choveu. Mas foi exótico. Mas choveu. Com o novo filme Kodak Ultra, você não perde os bons momentos. Faça chuva ou faça sol. Ah, até que fez um solzinho, vai. No último dia, fez um solão. Com muita luz ou pouca luz, novo Kodak Ultra. Tudo o que você precisa saber sobre filme. Itália, Primeira Guerra Mundial. Um cenário onde as pessoas viviam do medo e da dor. Eu estou morrendo? O destino aproximou dois jovens. Você está apaixonada por mim? Contra todas as dificuldades, eles se apaixonaram. Nunca esperava que isso acontecesse. Agora tem um ao outro. Diga que me ama. Me ama. Porque juntos encontraram o amor. Inspirado numa história real. No amor e na guerra. Com Sandra Bullock e Chris O'Donnell. Nesta terça, 10 da noite, no Cine Espetacular. Voltamos a apresentar Tela de Sucessos.